Estou muito emocionada ainda. Quando fiquei entre as cinco finalistas, esperava a vitória, como todas que estavam aqui. Fiquei em segundo lugar, a emoção foi muito grande, inclusive porque a plateia toda torcia por mim. Isso pra mim não tem preço. A última Miss Bahia que ficou em segundo lugar foi exatamente no ano que eu nasci. Então isso pra mim é indescritível, a emoção está sendo enorme. Quando foi com as minhas foi ótimo, adorei. Fiz amigas que vou levar para o resto da vida, Rio Grande do Norte, Amazonas, Ceará. Adorei muito e estou muito feliz. Dá um beijo e estão todas convidadas para passar o carnaval em Salvador. A gente também? Também, lógico. Todo mundo da Band, da Garreta, das meninas, todo mundo. E o portal da Band? O portal da Band, lógico.